Cultive a sua fé, cultive ter uma intimidade com Deus, cultive estar sendo transformado cada dia em uma transformação não só por fora, mas uma transformação autêntica que vem de dentro. Cultive essa fé, cultive a intimidade com Deus, que não sejamos igual aos fariseus, que por fora parecia muito conhecer a lei, fazer, cumprir a lei, mas por dentro era diferente. Não existia o amor, não existia a compaixão, não existia uma fé verdadeira em Cristo Jesus, que possamos ser totalmente diferentes daquele povo que só a aparência importava, mas por dentro era como sepulcros, fechado. Que possamos de fato adorar a Deus, confiar nele e aumentar nossa fé cada dia nele. Amém?